Fala aí Platinovas, se você tá bom bem? Já que todo servidor hoje de Platinovas que já desistiu do last, excluiu e baixou de novo Platino Tô sabendo bem, descobri tropa, descobri que o Platino foi fazer um bug, mas descobriu que o bug já tava bugado É por isso o nome last the bug, tropa e hacks né tropa, que isso não é bug, é hack E nessa semana agora galera, com certeza, pode ter certeza isso daí tropa, escreve o que o Alfa tá dizendo bem Vai triplicar a quantidade de hack tropa, principalmente servidor block e servidor fúria bem Muita gente já tá quitando do jogo galera, já tava quitando na verdade né, só que agora depois dessa atualização de quarta-feira galera Muito mais gente, mais que o dobro das pessoas que jogam é quitar do jogo Platinovas, toma, tomou 38, vem, vem, Platinovas, vem, vem, toma Toma, morre, acerta Platinovas, pelo amor de Deus, arrancou 39 de novo Mais uma e cai, morreu a bosta, Platinovas, que é o Alfa B Bom galera, depois dessa atualização que teve de quarta-feira, troca De novo Tomou, sei lá quanto Não posso errar Ai, errei tropa, ferrou Agora vai danando, vamos pro tela, mas tá de bastão ó Corre não Platino, vem cá, vem Ó bug, aí ó Mais um Platinovasca brabo ó, vai xingar o Alfa aqui e virar do caramba, quer ver? É outro bug, é esse bug, tem muito tempo que existe galera Esse negócio de você bugar os outros na fundação ó E se acha que eles vão arrumar isso, não vai arrumar nunca tropa Eu conhecendo o Leste galera, indo pra essa empresa nojenta do Leste Eu até adivinho o que eles podem fazer em relação a esse bug aqui ó O que eles podem fazer é lançar uma skin de gabinete, uma skin de fundação Que a galera que tiver essa skin, né, comprar essa skin obviamente Você não vai conseguir ser bugado Por quê? Porque o bug, é porque a skin do gabinete não deixa você bugar, né Não deixa você colocar ali o skin do personagem, enfim Algum tipo de coisa que você tem que comprar pra você não ser bugado, né tropa? É desse jeito que funciona o Leste Bom, vou deixar o platina preso ali galera, vou fazer minha basezinha aqui rapidinho Fazer em frente a Bill mesmo Beleza Fazer aqui rapidinho, vou colocar o teto agora Vou fazer a basezinha inicial mesmo, ó Só pra pegar a bancada, né Aí coloca a cama agora, depois o gabinete e o material no gabinete, né Beleza, colocar o gabinéis Ou o pau que der aqui pra pedra Lembrando que você vai subir o padrão, tá galera De 15 dias, né Beleza, 190 peças já Daqui a pouco a gente vai conseguir bastante coisa Vou colocar as paredinhas, galera Porque senão a gente vai tomar o goigdep insano, né bem Nunca deixe sua basezinha só com uma porta, ó Ó, pra gente, parece que quitou? Quitou não, deu liberação? Deu Beleza, obrigado pelo Luz, Pratinovski, tamo junto a nós Agora nós temos uma 12 já, ó Bomba combustível, quer dizer, dá pra fazer forja Engrenagem, fazer planador Pedra pra upar a base, beleza Muito obrigado pelo Luz, Pratinovski, tamo junto a nós Ó, outra, Pratinovski, ó, vem Toma, um 29, um mais 14 Um 29 Um 29, um 20 Só pegar outro, tomou 39 na peça Tira esse e tal pra bem Mais um, acerta um tiro, pelo amor de Deus Ó, fica parado, Pratinovski, eu não consigo te acertar Meu Deus, ó, ele vai me matar Meu Deus, carrega, 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 carrega Ó, acerta um tiro, pelo amor de Deus, meu Deus do céu Toma, ele morreu a bosta Pratino, respeito ao Fábio Vai pulando com a gazela, pode ficar preparado que ele vai levantar Quer ver? Nossa, eu falei, ó Toma, toma, errei, tomou 14 Acerta, ó, tomou 39 na peça Mais um, nossa, mais um, morreu a bosta Pratino, respeito ao Fábio Usou o Revei à toa, Pratinovski Morreu igual bosta Olha quem ainda escondeu o Luz de tropa Olha lá, ele tá achando que ninguém tá vendo ele, ó Olha lá, ó Deixou o Luz lá na moitinha Leva ele, olha Ó, dropou o Luz de novo Aí sai de perto do Luz, ó Que isso, Pratinovski? Você acha, sério mesmo? Você acha que eu não tô te vendo? Ó, ele escondeu a peça aqui Ele escondeu aqui, máscara Onde você tá indo, Pratinovski? Aí, ele é capaz de chegar lá na 3D Zone Com esse, rastejando desse jeito Quando é eu, eu caio no chão Dá 2 segundos e eu já tô morto Aí, tá cheio de luz, tropa Olha isso Galera, lembrando que segunda-feira já tem live de novo, tá? Lembrando que a live é feita no outro canal, tá, tropa? Um canal de live, tá? Play Alpha Live, o nome do canal Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, tá bom? Então se você não for inscrito, já se inscreve bem E deixa o seu like Beleza, vamos começar a intermediar a nossa bancária Depois já vamos avançar ela Fabricar os baús grandes Ó, o máximo que der pra pedra aqui, né, tropa? O Tati já veio aqui raidar a parede de pedra do Alpha, do madeiro, ó Ó, 600, vai dar quase 700 peças já 736? Caraca! Aí já vamos o pano que der pra ferro aqui, né, tropa? Esse ferro aqui, galera, não é nem das forjas, ó É das coisas que eu fui triturando Você vai triturando as coisas e pegando ferro também, ó Beleza, acabou o ferro Vamos formar a rua agora Pô, tropa, tava formando rua, ó O Platinovski acabou raidando o Teto 2 do Alpha aqui Onde tava as forjas Raidou o Teto de Pedra E ficou preso aqui dentro Ó, o Platinovski morreu com a bosta Platinovski nesse beito Alpha, bem Umbrella Esse Platinovski já é a terceira vez que eu mato ele, galera Eu tô enchendo minha base de loot Só com o loot dele, tropa Só com o loot desse Platinovski E ele não se cansa de perder loot, galera O Platinovski não se cansa Ele quebrou minhas forjas, filha da mãe Vem aí, Platinovski safado Cadê ele? Tá aqui fora, ó Tem cara aqui fora, tropa trocando tiro Ó, guardei meu loot aqui dentro, tropa Ó, esse aqui, ó Voltou aqui de novo Já perdi mais loot, ó Ele e o amigo dele Ô, os platinhos que gostam de perder loot Vai morrendo com o Teto também, ó Vem cá, vem Vem, vem Vem Já que esse pessoal tá dando, hein Só esse NG que não tá dando dano Toma, vai Que a boa munição foi, Platinovski Toma E morreu com a bosta Platinovski, tomou 110 na testa É Riccardo É esse daí e o amigo dele Os dois que gostam de perder loot Ó, tropa, tem cara trocando tiro aqui na Bill O Alpha, como sempre, né, Ben Já vem correndo pra trocar PVP, né, tropa Pra pegar o luxo dos platinovski Tão correndo, pulando igual a gazeta Pra não fazer barulho Agora já viu meus passinhos também Oi, Platinovski, onde ele tá? Ó, atirando em mim atrás da parede Como assim? É, Rack, será? Não é possível Oi, Platinovski, socorro, liberado Liberado, liberado Arrancou a bosta Vou dizer que morreu a bosta Ah, tira esse peito, Alfa, Ben Ó, galera, agora deu certo Tá vendo que a SMG agora arrancou 16 E às vezes tá arrancando o 9, né, tropa Só que se o cara tiver sem roupa nenhuma Se o cara tiver sem roupa nenhuma Ela arranca 6, 7, galera E às vezes arranca 2 2 de dano, tropa Tem base pra uma coisa dessa? Provavelmente foi o que aconteceu com o cara Que tava lá dentro da minha base, tropa É por isso que eu acabei matando ele de cutelo, né Nesse servidor aqui, tropa Eu matei acho que uns 5 ou 6 faixinhas de SMG Matei os cara com cutelo, tropa E não é questão de os cara ser ruim e errar tiro Ou do Alpha ser bom, tropa É porque o jogo tá simplesmente muito bugado, galera Muito bugado mesmo Depois que veio essa atualização de quarta-feira Só que você vê os baús da base, galera, ó Todos os baús cheios Todos esses baús aqui, ó Eu peguei e foi dos lux dos platina Não farmei, tá, galera? Isso aqui foi tudo o lux que eu matei os platinovis, cara Daquele Umbrella, sei lá o nome dele Que ele não aceita perder, galera Ele morre e volta lá na base dele Pega mais coisa e volta É aquela esperança de sempre De uma hora vai matar, né, tropa Só que nunca vai conseguir, né Beleza? Ó, o platina aqui, ó A sua plancada já tá avançada, né, tropa? Será que tem arma? Acho que não tem não, hein? Olha, platina, meu Deus Só tem arma que libera, libera Olha lá, juntando 6, ó Meu Deus do céu Tive que usar meu reviver Socorro Olha, ó Tô tomando tiro atrás da parede, ó Oh, last day, bugs E o platina é bom Ele aí vem ruxando, ó Tem medo não, platinovis Libera da... Olha, arrancando 9 Meu Deus Que porcaria de arma Libera da libera da arma Tomou 7, 29 Morreu a bolsa Platina Ai, eu vou reviver Agora ferrou Socorro, acelera, acelera, acelera Se ele recuar, tô de boa Não vai recuar Morreu a bolsa Platina E morreu a bolsa Platina respeitava bem Bom, galera, agora aqui, ó Outro bug que eu descobri, né, tropa Que eu não tava vendo Vem aqui pra base Dá uma organizada, né, tropa E olha só o que aconteceu Os baús da base Tudo vermelho, tropa Quer ver, ó Você não consegue colocar Nas estantes mais, ó Agora acabou, galera Olha isso Nem baú de madeira Você não consegue colocar, ó Olha que bug mais escroto, tropa A galera falou Ah, foi só você relogar Que volta O gabinete também bugado Você não consegue dar permissão Pra ninguém no gabinete, tropa Tá vendo? Outra coisa também Os partenhos falaram Ah, foi só relogar que volta E não Já reloguei Já excluí o jogo Baixei de novo E nada, tropa Nada O bug simplesmente não volta, tá? Isso tá acontecendo Depois da atualização, tá, tropa? Aqui, ó Não consigo acessar o baú Tá vendo, ó? Eu tenho que ficar se mexendo Eu tenho que mudar o baú de lugar Eu já quebrei a base, galera Um pedaço da parte de fora Eu quebrei a base E não adianta O bug fica aqui, tropa Esse baú vermelho, ó Tem a bancada ali também, ó Que eu fui mudar de lugar Ficou do mesmo jeito Aí, ó Eu tô com a bancada na mão, galera E parece que eu tô com a... Mas aqui tá mostrando Que eu tô com a parede na mão E na verdade eu tô com a bancada na mão Olha aqui, ó Ó, vai ficar mais um vermelho Ó, ó Muito próximo do objeto Ó lá, ó Já ficou azul de novo Mais uma parte vermelha, ó Ela fica azul e depois fica vermelha Aí, eu não consigo ter acesso a bancada Tem que vir pra cá, ó E o bug não sai, galera Não sai Já reloguei Já excluí o jogo Baixei de novo Ih, não, adiantou Olha o Platino dormindo aqui Tá atindo? Poxa, ele tá dormindo não Ele tá acordado Tá online Mas você foi dormir Você foi ficar parado Bem em cima da onde eu queria pegar o negócio? Beleza Olha, tá cheio de loot ainda Ah, Platino Farmador Me dê, papai Ó, 94 peças, beleza Engrenagem É, eu vou eduar a base pra alguém, galera Eu vou jogar esse jogo aqui ainda mais, não Tá muito complicado, papai Olha aqui, ó A base do jeito que ficou, tropa E tem mais umas coisas ali fora também Que eu fui aumentar a base Fui colocar a fundação no chão Não deu pra colocar a fundação Porque ficou vermelha Agora eu não consigo aumentar a base Resumindo Eu tenho que mudar a base de lugar, tropa E tenho que cuidar pra não Pra chegar e colocar o baú rápido, né E o problema em colocar o baú rápido É que não dá pra você colocar a estante, né Então imagina o tamanho da base Que você tem que fazer pra colocar a baú Porque os baú tem que ficar tudo no chão Enfim, galera, olha ali, ó É isso aí, ó, bug, tropa Eu vou chamar os platinos aqui agora Pra doar a base Vou, ó, já chegaram os platinos aqui Tem um ali dentro da base Já que eu tinha passado a senha Vou usar aqui esse Viram pra pegar o lixo Base me para E o bug continua do mesmo jeito Tá vendo? Tá, mas resumindo, Alfa Você vai parar de jogar Lash? Bom, galera, eu vou ver essa semana aí Segunda-feira eu volto a... Eu vou entrar no jogo de novo Segunda-feira Vamos ver o que vai acontecer, né, tropa Depois do vídeo de ontem, né Que eu postei pra vocês Eu recebi um e-mail aí Da empresa, né, tropa Só que só Deus sabe quando, né, tropa Então vamos esperar aí Vamos ver o que vai acontecer, né Se não arrumar, é adeus Lash